E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É o seguinte, Juliette fazendo polêmica. Ju fazendo polêmica, gente. Se liga nessa, gente. A Ju falou que não se arrepende de ter largado seu curso de Direito. Eita nóis! E ela agradeceu a Deus porque chegou na final do BBB. Espero eu que ela ganhe. Para deixar claro, gente, não é votar enquete de UOL. Não é nada disso que faz alguém ganhar. Para você fazer alguém ganhar o BBB, você precisa ir no G Show e votar. Eu vou estar votando nessa madrugada, amanhã eu tenho aula, porém eu vou fazer algumas votações lá. Fazer uns 20, 30, fazer a minha parte e faça também, tá certo? Temos pouco tempo para sair o resultado e espero eu que a Ju fique em primeiro lugar, segundo Camila, terceiro Fiuk. Vamos nessa! Gente, antes de a gente assistir o vídeo, eu vou montar a enquete lá na comunidade. É a última enquete sobre BBB que a gente vai estar fazendo. Então, se prepare e já corre lá para votar. Para você votar, você precisa estar inscrito, se inscrever aí e ir lá, beleza? Aqui, ó. É quem você quer campeão do BBB21? Vai ser essa a pergunta. Em primeiro lugar, vamos botar a Juliette. Em segundo lugar, vamos botar o Fiuk. E em terceiro lugar, a Camila. Vamos ver qual vai sair melhor. Nos próximos vídeos a gente vai estar retomando aqui para ver como é que está a enquete. A pergunta é quem você quer campeão do BBB21? Essa é a pergunta simples, beleza? Bom, está publicada e eu estou esperando você lá. Se inscreve aí, já deixa o like e corre na comunidade para votar. E sobre aqui a Juliette dizendo que agradece a Deus por não ter se arrependido de largar a carreira e o curso de Direito. Me desculpe, provavelmente eu falei errado porque eu acabei lendo errado porque eu disse que ela agradece a Deus por ter largado. Foi mal. Vamos ver aqui. Graças a Deus, meu Deus, que deu certo. Eu não me arrependo de ter deixado a minha vida. Oxe, tá maluco. É isso aí. Eu só peço. Eu não tinha muita coisa, mas eu podia ter muita coisa. E eu arrisquei. Eu não tinha nada para arriscar, meu filho. Eu vim logo de uma vez, eu tinha meu nome só, no máximo. Meu nome, minha dignidade. Não, eu digo assim, a carreira de concurso de Direito, essas coisas assim. Ah, ela largou mesmo. Não me arrependo de ter largado a carreira do curso de Direito. Mas você pode voltar, né? A não ser que fosse Universidade Pública, aí já é outro lance. Mas acredito que ela possa voltar quando ela quiser fazer Direito ainda mais agora que ela é famosa. Ela consegue bolsa estralando o dedo. Enfim, gente, vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e corre na comunidade para votar na enquete, beleza? Voltamos mais tarde com mais vídeos. Tem hoje a entrevista no Rede BBB com o Gil, né? Que foi o eliminado, infelizmente. E é isso, gente. Até mais.